E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place e vou continuar aqui com The Witcher 3 para PC. A gente está aqui na expansão Heads of Stone, paramos aqui depois de um ataque de mago maldito. Então vamos encontrar com o Sr. Espelho à meia-noite na encruzilhada. Bora lá, já equipei aí meus itens que estavam no inventário e agora vou seguir aqui caminho para me encontrar aí com o cara. Opa, inimigos à frente. Vamos só dar uma olhada aqui no mapa Mundi para ver onde que a gente está. A gente estava saindo, a gente continuou aqui em Novigrad, a gente não saiu daqui. A gente está aqui na ilha, devia estar indo lá para o rei, não sei do que. Então a gente tem que ir para cá. Deve ter então algum ponto de viagem aqui para matar esses inimigos. Vamos ao fogo. Opa, 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 opa. Calma aí meu. Opa, 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 opa. Cacete de agulha. Ó, e morreu. Muita gente. Muita gente junto. Caramba, Geralt. Está mais difícil isso aqui do que o jogo normal? Bom, vamos lá, de novo. Tentar ser mais prudente aqui. Acho que vou usar a magia de derrubar eles. Talvez eu me saia melhor. Ih, caralho. Ah, eu volto sem nada já. Vou equipar os itens aqui de novo. Maravilha. Vamos lá, de novo. Vamos salvar, né? Porque... Como é que salva mesmo esse povo? Vamos editar o Maurinha. Aê, maravilha. Vamos salvar. Salvar os robos. Espaço vazio? Vamos por aqui. Espaço vazio. Beleza. Vamos salvar. Agora sim, retornamos. Faz as coisas direitos. Vamos usar esse aqui. Vamos lá, Geralt. Vamos fazer as coisas direitos. Vamos. Vamos. Aê, garoto. Toma, seu truco. E aí, eu tô com você agora. E aí? Pra apanhar. Aparce de vilão. Perde a cabeça aí. Trouxa. O que que temos aqui? Tesouro escondido. Filha fruta. Opa! Não era pra explodir? Tesouro escondido aqui. Minha vida. Pegar. Tem um cara morto aqui. chave, chave, espada, espada, magia. Maravilha. Vambora. Obrigado. Obrigado. Pelo tesouro escondido. Ah, é uma pena, né? Interesse. Algum lugar pra viajar. É melhor pegar o barquinho, então, né? Vou pegar o barquinho. Sobe no barco aí, meu. O que você não sobe no barco, velho? Ah, mas é um cafarrão, hein? Tá bom, não quer subir, não sobe. Pra isso, nós temos o carpeado. Então, vamos lá, galera. Vamos de... ...pocotó mesmo, porque... ...o cara não quer usar o barco. Fazer o kick. No primeiro episódio, aí, a gente iniciou a missão. Foi matar um sapo, que na verdade era o príncipe. Aí, do povo. ...o cara salvou a gente, um cara que ajudou a gente a comer 5 jogos. Acabou que ele ajudou a gente aí a... ...fugir, né? Então... ...ele falou pra encontrar ele agora no... ...não encruzilhada, né? Sobre o salgueiro. Lugar curioso para uma conversa sobre arte. Qualquer lugar é bom para isso. É só uma questão de invoc... ...se importa de beber conosco? Não, não quero beber. Não. Não, obrigado. Você não deve fazer muitos amigos. Que azar. Depois, ó. ...capturado e exibido com uma canção secundária do Ciro. Bom... ...isso podia gerar até um... Acabou que eu fiquei sem a missão. Bom, cara, vamos fazer a viagem. O solito maroto, ele te chama agora. Depois, és bem bom. Vamos lá, meia-noite. Ah, meia-noite. Sabia que viria. Você é vidente. Importa pouco quem eu sou. Sua fuga tornei possível. Antes disso, Jennifer. A encontrou graças a mim. Então sente que me deve. A lembrancinha que me deu... ...é bem eficiente. Esse é o propósito. Coincidentemente, acho engraçado que até o verme mais podre tem compulsão interna em pagar dívidas de gratidão. Humanos, elfos, anões, todas as raças. Precisa me explicar isso? Um dia. Quanto ao presente, diga-me. Como se virou com os Ofíris? Você não me ajudou. Você conjurou a tempestade. É um mago. Você não me ajudou. Estás tão... Desconcional. Vamos perguntar se ele conjurou a tempestade. Você apareceu do nada e desapareceu misteriosamente. Conjurou uma tempestade. É um mago. Por favor, não aguento feitiços. Abra cadabra infantil. Não são interessantes. O que me fascina são contos reais. Vidas humanas de verdade. Como o que vão lhe contar? É sobre um homem pior que os outros. Vulgar, desprezível, com coração de pedra. Alguém se recusou a pagar suas dívidas. Acha que vai me interessar? Tem algum motivo? Ele também lhe causou mal. O seu nome é Ogierd von Evereck. Como sabe que ele me fez mal? Como sabe que nos conhecemos? E como sabe que não sou amigo dele? Por favor, Gerald. Eu sabia que o seu filho o capturaram. Como não saberia que isso acontecia? Ogierd von Evereck conspirou de propósito para lhe fazer matar um homem que poderia ter sido curado. Se eu não tivesse intervindo, você teria perdido a cabeça por isso. Sabe por que ele fez isso? Porque é um monstro degenerado em carne humana, que se alimenta da dor e do sofrimento dos outros. Bom, claramente não gosta dele. O que ele te fez? Ele e eu fizemos um pacto. Um sob o qual conjurei meus vários talentos e sócios para dar a ele o que ele desejava. E agora é hora de pagar. Mas ele foge da obrigação. Quer que eu colete uma dívida? Não sou nenhum capanga. Capangas não é do que preciso. Preciso de alguém inteligente e esperto. Alguém que não teme nada. Como você. Isso é pura adolação. Sim, claro. Afinal, sou comerciante e viajante. Mas não se engane. Tenho muitas coisas interessantes para oferecer. Coisas como? Excessos, abundâncias para corpo e alma. Você não terá falta de comida ou bebida. Como um bruxo, deve desejar uma arma suprema. E posso oferecer a que sonhe. Seu corpo ágil como nunca antes. Sua mente mais rápida que raio. Proeças românticas para encantar toda a dama. Mas acima de tudo, ofereço uma aventura. Uma experiência como nenhuma outra. O destino de poucos escolhidos. Parece generoso. E tudo isso por mim ajuda em uma coisa. Não vai querer mais nada além disso. Só uma coisa. Juro. Só uma coisa. O que você fez? O que você fez para o Alguiard? Também o tirou de uma cela? De certa forma, sim. Lembro-me do dia muito bem. Chovia de leve. Mas o frio era de gelar a alma. Alguiard. Apareceu ao nascer do sol. Magro como uma vara. Com a camisa devorada por traças. Só parecia ter sua espada, nada mais. Me doía só de vê-lo assim. Ele pediu ajuda e eu ajudei. Fiz ele virar um homem rico, bem-sucedido, estimado. Ele é quem é hoje, graças a mim. Mas depois ele me ignorou. Me desprezou. Me manda embora quando ouço pedir pagamento. Até soltou os cães em mim uma vez. Portanto, ele me deixa sem escolha, além de invocar os termos do nosso pacto. É aí que você entra. Qual é o valor que ele deve? Cavalheiros não discutem dinheiro. Preciso dos detalhes se vai querer que eu suje as minhas mãos. Quanto? Um milhão de coroas? Dois? Não empresto dinheiro para cobrar churros. Não. O que Ogierd me deve é bem mais pessoal do que moedas brilhantes. Não é ideal, mas não posso dizer mais nada. Devo respeitar sua privacidade. Hum. Prefiro não me envolver. Vamos ver o que vai acontecer. Quer saber? Esse assunto é entre vocês dois. Prefiro não me meter. Antes de decidir, ouça o que tenho a dizer. Verá que Ogierd é um homem vil. Ou, como dizem no Oeste, um verdadeiro filho da puta. Aí sim. Filho da puta. O que eu teria que fazer? Vamos ver. E você? Se diz homem de muitos talentos, mas não pode cuidar disso? Eis a condição. Nosso pacto diz que antes que possa coletar o que me é devido, devo cumprir três desejos de Von Everett. Mas não posso realizá-los eu mesmo diretamente, dependendo de um, como dizer, um mediador. Então precisa de um trouxa. Precisa é de um aliado. Um trouxa. E algo me diz que não encontrarei melhor do que você. O que espera que eu faça? Para começar, venha comigo fazer uma visita a Von Everett. Depois, bem, improvisaremos. Acredito, porém, que tudo acabará bem. E quando acabar, nós três vamos nos encontrar e agradecer um ao outro pela viagem conjunta. Muito bem. Detalhes agora. Achei que o Guiard tivesse três desejos, pedidos, o que for. Ele tem. Pode pedir três coisas de nós. Porém, não saberemos o que elas são até vê-lo. Como assim, mano? Tô mal confuso isso. Não gosto nada disso. Parece pouco confiável. A sua ajuda ao pacto com o Guiard e os três pedidos. Repense. Eu concordo que não tem motivo para confiar em mim. Mas, por sorte, eu estava no lugar certo, na hora certa, para te ajudar. E também é o caso com o homem que nos fez mal. Para mim, isso já é motivo para trabalharmos juntos. Para mim, nem tanto. Venha comigo ver, Von Everett. Você verá que ele é um homem vil, sem honra, que trata as vilas das pessoas como brinquedos. Como ele tratou a sua quando o enviou atrás do Príncipe Sapo. Tá bom. Que seja. Eu ajudo. Tá bom. Vou ver o Guiard com você, mas sem promessas. É tudo o que peço. Muito bem. Agora remova a maldita marca. Naturalmente. Logo que você completar sua tarefa. Vá. Não se arrependerá. Nos encontramos lá. Tem um assunto a resolver no caminho. Outra dívida para coletar? Talvez. Outra dívida para o poder de um jogo. Safado esse cara aí, hein. Maravilha. É galera. Tem muita historinha. Muito disse-me-disse. o começo aqui dessa expansão, né, desse DLC. O que a gente faz? Vamos ver. A gente tá aqui, tem que falar com o Gerd de novo ali. Tem uma missão aqui, a residência dos Weggelwood. Corrida na casa do Corrida. Tem uma outra missão, né, secundária. Missão principal, Hearts of Stone. Missão secundária. Aqui, ó, espada. Nossa, as 36. Leia a carta do irmão Anselm. Tá, depois. Tem outras aqui, ó, estão em azul. Tem aquela que a menina pediu pra gente, né, uma rosa em campo vermelho. Investiga e arqueada para pensar sobre essa cena de Klyver, usando seus sentidos de bruxo. Visite o encantador de runas para saber mais da sua arte. Ah, nove grade. As duas são em nove grade. Vamos fazer essa daqui das runas pra ver o que é, né, uma parte nova aí do jogo. Então vamos fazer. Antes, deixa eu desmarcar aqui. O que tá marcado. Aí, para com esse... Aí, melhorou. Então vamos viajar aqui pra nove grade. Ah, aqui o encantamento é aqui. Caramba, mas não tem. Também. Bom, vamos vir pra cá. Daqui a gente segue de cavalo até lá. Esse encantador de runas foi adicionado aí com a expansão, né, Reds of Stone. Parece que vai chover. Sério, Geralt? Parece que vai chover. Então, ele foi adicionado aí com a expansão e dá pra você, teoricamente, enfrentar as runas, mas eu não sei o que isso vai fazer, né. Então vamos lá descobrir. E é bom fazer as missões secundárias também, pra se bloquear aliados. As vezes, alguém pode vir a ajudar a gente. A missão principal foi assim. Então imagina que vai continuar assim. No... No Reds of Stone. Ok, vamos aqui a gente. Então tá aqui um... Provavelmente um ponto de marcação. E tem também um furo alto. Tato de bruxo. Sempre bom. Obrigado. Calma lá, capiado. Faz rápido. Pra ir reto, cara? É, tanto faz. Tá bom, por aqui. Vamos lá, fala com o encantador de runas, Geralt. Terrível. De inimigos. De inimigos. Parece o começo do jogo esse mapa aqui. É uma posta assim. Primeiro mapa. Estamos chegando já com o nosso card de ar. Mais um local. Saudações. Estaria interessado em uma conversa? Conversa, cara? Mais conversa? Peraí, deixa eu só falar com esse cara dele. E a conversa é difícil. Vamos roubar o cara, né? É sempre o bom. Mais tempo a gente roubar aqui. Ok, já falo com você. Falaram em tentador de runas. Vamos lá. Saudações. Saudações e glória à criação sem fim do mundo. Não entenda errado, mas, honestamente, este mundo não merece tanto louvor. Ah, Nortenhos. Reclamando eternamente com seus rostos sempre azedos, prontos para criticar até uma simples saudação. Ah, mas agora sou eu que tenho a língua azeda e você vem para negócios. Uma pena. Não posso forjar nada. Perdi tudo, até ferramentas. Ok. Te ajudaria a se restabelecer. Às vezes me contratam para resolver problemas. Recuperei um ou dois itens perdidos antes. No meu caso, não pode ser feito. O navio em que eu navegava afundou, levando meus instrumentos para o fundo do mar. Comprar substitutos não é uma opção? Meu próprio projeto eles eram. Especialmente forjados. Uma fortuna custou para fazer e todas as economias que tinha afundaram em um abismo escuro junto com meus instrumentos. O que é exatamente sua troca? Você é um artesão ou um mago? Sua língua não tem tradução adequada para meu negócio. Sou um erudito e um artesão. Parte forjador, parte mago. Gematria, criação de runas. Esses termos lhe soam familiar? Não. Mas criação de runas parece autoexplicativo. Verdade. Mas não só crio runas e glifos mágicos, mas também transformo as runas em palavras mágicas poderosas. Esta arte tem muita aplicação prática, pois pedras de runas propriamente forjadas podem ser inseridas em espadas e se formarem palavras mágicas, dão a lâmina poderes maiores do que se colocadas sem ordem. Glifos também podem formar tais palavras e colocados em armadura. É legal. Talvez nós possamos ajudar um ou outro. Parece que precisa de um homem com minha perícia. Eu adoraria ajudar especialmente já que você pode me ajudar. Conseguirei as moedas que precisa. E em troca pode forjar runas e glifos para mim. Tem certeza? Preciso de uma grande quantia. Mesmo os glifos mais simples precisam de ferramentas caras. E para meus glifos mais avançados, sem mencionar as obras-primas, o custo é maior ainda. Não se preocupe. Sinto que será um bom investimento para mim. Caraca, mano! Beleza. Tenho algumas moedas comigo. É o suficiente. Tudo que eu tinha. Um começo já é. Ofício caro. Porém, não custa só moedas. Mas precisarei também de uma pedra de jade de substancial tamanho. Verei o que posso fazer. Nada é tão simples, né? Encontre uma picareta. A gente não vai conseguir encantar nada sem ajudar o cara, né? Glória à criação sem dúvida. Bom, vamos falar com esse cara aqui. Está bem longe de Ofir. Um caminho distante e cheio de perigo. Mas dizem em Ofir que onde há riscos, há honra. Sou familiar. Na minha experiência, isso não é verdade. Enfrentei muitos perigos, porém honra não encontrei muito, não. Pois risco vem de intenção. O importante é essa intenção, a longa passagem que desbravei para admirar o desconhecido e trazer a glória a mim e meu senhorio. O mundo devemos explorar, terras desconhecidas descobrir, novos conhecimentos recolher entre nossos irmãos e espalhar. Mas terá em vida uma beleza maior do que admirar o novo. De se surpreender com as criações infinitas do mundo. Isso significa que parei em um campo de exploradores e filósofos? Certamente. Seus costumes observamos. Conhecimentos para escambo e bens. Naturalmente, para negociar. Vamos conversar mais com o cara. Quer me falar da sua terra natal? Sua terra natal. Ficaria feliz em ouvir sobre ela se tiver tempo. Se tempo tiver? Pois da minha terra poderia falar até suas orelhas apodrecerem e suas pernas falharem. O que chamam de Ofir aqui, na verdade, são vários estados e povos distintos. Uma terra de vastas estepes, montanhas ameaçadoras, lagos claros como cristais e terras selvagens. Uma terra de impérios caídos, reinos nos seus auges e tribos que não têm monarcas, mas lembram de mitos de quando a terra era jovem. Você chama uma dessas terras de lá? Sim. Uma cidade com torres que fariam Nilfgaard chorar de inveja. De filósofos, doutores, matemáticos e magos. Um enclave. Mas sobre esses últimos, aos meus amigos pergunte, pois um deles é um encantador de runas. Me lembrarei de falar com ele. Vamos dar uma olhada nas mercadorias. O que traz de Ofir? Posso dar uma olhada? Vamos ver se tem alguma coisa legal para comprar. Um pouquinho. Mais armadura. Puxa dinheiro pra cacete. Ah, eu tenho 13 mil. Pensei que eu tinha menos. Chumbo. Diamante impecável. Diagrama de sabre. Maravilha. Compra umas coisas minhas aí. Vai, tio. Ah, você não tem dinheiro. Você é uma pobre. Compra o seu aqui. Pronto. Tá bom. Que belo cavalo. Babietza? E ela é mais sábia que muitos homens. Incontáveis corridas vencemos juntos. Então, é um explorador e jockey ao mesmo tempo. De onde vim, crianças pequenas cavalgam. E não há reunião sem uma corrida de cavalos. Topa uma corrida? Passar bem. Coitice. Vá e encontre a glória no mundo. Que sua criação sem fim seja louvada. Adeus. Maravilha. Vamos ver. O que é que esse cara quer picareta aqui, velho? Só espero que não seja tão ruim a coelhita este ano. Cadê onde tem uma picareta aqui, tia? Aqui. Ah, adquira um monte de jade. Aparentemente dá pra achar depósitos pequenos de jade ao nordeste de Novigrad. Preciso tentar a minha sorte lá. Caraca, mano. Você tá atirando, hein? Vou ter que achar minério agora. E lá é... É... Maravilha. Bom, é isso aí, pessoal. Deu pra mostrar mais um ponto da expansão Hearth of Stone. Então, a gente pode identificar aí que Hearth of Stone é o próprio Odier. Bom, não sei se das quantas. E... Vamos ver. O que que vai ser esses pedidos dele. Olha o cara bugado aí. Maravilha, hein? Vamos ver o que que é esses pedidos dele. O que que esse outro cara que tá nos ajudando, isso que ele aí vai fazer. Vou terminar aqui essas missões que eu vou mostrar pra mostrar o que esse cara que eu falei que ele faz. E é isso aí, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um comentário, um comentário, falar o que vocês estão achando do cara que é o Stone. E até a próxima. Valeu! Falou! 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 Obrigado.